Bom demais, porque tipo, pô, a gente, normalmente o pessoal acompanha mais a luta em si, não acompanha todos os passos que a gente faz pra poder chegar aqui. E eu aceitei essa luta com três semanas de treino, e eu tava vindo ainda de virose, eu tava de cama duas semanas parado sem treinar, aceitei a luta, falei vou treinar, fiz tudo certinho, minha dieta com a minha mãe, meus treinos com meus mestres, o Veras, o Pitch, o Celsinho, o Viscardi, a galera da Vila da Luta, da 011, e aí tudo deu certo, e pô, é uma satisfação muito grande. Você vê que você se foca tanto pra algo e dá certo, é Deus, né? Eu vi que ele tava indo pro chão e ele tava com muito receio de tomar golpe, ele tomou uma joelhada a minha em pé, ele sentiu, pegou aqui no osso dele, ele foi querer falar que era no saco, porque ele fez, eu falei, não foi, peguei ele, joguei pro chão, e aí ele começou a defender as costas, vinha pra cima, eu falei, ele não quer levar porrada. Aí comecei a dar os socos pra abrir o espaço pra pegar, quando eu fui pras costas, tentei espalhar, mas ele era muito grande, então só fechei o cadeado, e fiquei pegando de um lado, dava uns soquinhos do outro, do outro, e do outro, até ver que uma hora ele não aguentou mais, aí puxei e fechei o cadeado aqui, que esse cadeado ajuda bastante, aí acabei finalizando ele, graças a Deus. Declarando o vencedor, por submissão, por causa de uma empolgada, Marcus Malucco-Pérez! Foi muito forte, graças a Deus, treinando bastante para o físico, e não vou cansar mais, podem ficar despreocupados com isso. Eu não sabia que ele tava colinchado, eu tava botando ali, tava batendo no Toribox, só que no momento nenhum dele eu vi o olho dele fechado, quando eu vi eu falei, o que que tá acontecendo? Aí eu falei, ah, vou soltar e vou tentar bater ali em cima, só que aí a gente acabou se embolando, o tempo acabou, ele tentou me botar pra baixo uma vez, quase que ele foi pras minhas costas, conseguiu defender, mas graças a Deus deu tudo certo, tudo 100%, como foi treinado, como a gente já havia previsto tudo. A Rússia é muito duro, mas o Brasileiro é mais. Não foi da forma que eu esperava, eu queria o nocaute, que eu não gosto de luta morna, eu gosto de luta de porrada, só que é o jogo, é o UFC, e mais importante é ganhar, e fazer uma vitória bonita. O vencedor, declarado pelo TKO, Warly Alves! A gente treina pra isso, né, treina pra, como eu falei, pra sair com o braço erguido, independente de, lógico, de resultado, desde que seja uma guerra, e tiver uma felicidade de acabar essa luta antes, achei o momento certo, então tô muito feliz, né, até tava emocionado até agora há pouco, mas tô feliz mesmo, só tenho a agradecer a toda a minha equipe, CM System, pelo apoio. Eu sabia que ele ia vir fazendo esse jogo, buscando o jab toda hora, mas, porém, a movimentação dele pra trás é meio, era um pouco pacata. Então, fui explorando, fui chamando ele mesmo pro canto e tal, tentando ver se ele ia investir, ele usa muito bem os golpes retos, teve uma hora ali que ele usou muito bem o cruzado com o indireto, por ele ser um cara longinho, então ele consegue atingir com facilidade, né, e foi nesse momento de vinda que eu consegui soltar o rodado e consegui achar o local certo pra estar encaixando ele. Foi uma homenagem à capoeira, né, porque eu sempre sou cobrado que eu não faço nenhum movimento de capoeira, então tá aí o golpe. Eu quero ser o melhor e tento dar o meu melhor, o melhor de mim mesmo, então se eu merecer esse bônus, que assim seja. Ah, sentindo maravilhoso, acho que essa sensação de você lutar no UFC, o maior evento do mundo, onde você foi nascido e criado, acho que não tem sensação, não tem como eu posso descrever isso, né, e mais ainda, eu treinei aqui em casa e de frente pra arena, então assim, eu acordava todo dia, eu olhava e falava, pô, vou brigar ali, vou lutar ali, vou vencer ali, sabe, acho que essa sensação é muito boa. Então é uma posição que eu faço ali, que eu acabei indo na americana primeiro, eu já sabia que ele ia defender, e aí eu passei da americana pras costas e das costas pra finalização do pescoço, acho que assim, uma transição, que acho que é só lutador de jiu-jitsu mesmo, que tem essa manha, acho que consegue pegar, e foi isso que eu trouxe pra arena. É legal ter essa sensação e esse carinho do público, e isso é muito bom, e você entrar no UFC, receber tudo isso, e você chegar ali, você não sentir tanta pressão, acho que isso aí é um passo bem mais além, né, acho que esse é o passo onde eu tô agora, e lógico, tem muita coisa pra poder evoluir ainda, muitas coisas pra poder chegar, mas eu não me vejo por baixo de nenhum do Top 10. Estou muito feliz, o Rio me traz boas recordações, foi exatamente aqui que a minha carreira no UFC começou, quando eu comecei, quando eu disputei a seletiva do TUF Brasil, então eu tenho, eu sou muito feliz pela oportunidade de ter podido lutar aqui no Rio, muito feliz mesmo, ainda mais com essa performance que eu tive essa noite, trabalho pra tentar surpreender sempre o adversário, né, fazer uma coisa inesperada, e hoje de fato foi uma coisa inesperada, acho que ele não esperava que eu ia fazer um chão tão justo igual eu mostrei ele hoje, acho que eu mostrei um chão num campeão mundial, e na verdade eu treino com um, né, treino com o Daniel Valverde, que ficou me ensinando essa posição repetidamente, dentro do locker room, antes da gente entrar, sem brincadeira, a gente fez isso aí umas 20 vezes, exatamente aquilo. Eu consegui lutar hoje, igual eu luto na academia, igual eu faço os parra na academia, e isso é muito difícil, chegar aqui na frente do público, encontrar essa pressão, conseguir relaxar, e fazer o que você faz na academia é muito difícil, e eu estou mais feliz ainda do que a vitória, eu estou feliz porque eu consegui ser o César, por isso que eu estou feliz, mais feliz ainda. Eu acho que eu já mereço o meu espaço no ranking do UFC, moralmente eu estou vindo de 6 vitórias seguidas, uma finalização, duas finalizações e um bônus de performance, talvez mais um bônus essa noite, e todo mundo que viu a minha luta, que entende de luta, viu que eu fui roubado no Canadá, então, eu e minha equipe, nós sabemos que a gente está vindo de 6 vitórias seguidas, é um ótimo trabalho, são ótimos resultados. DECLARING A TECHNICAL SUBMISSION, DUE TO AN ARM TRIANGLE CHOKE, César Bhutachia Ferreira!